Diga que sim, não me torture mais Diga que sim, eu viverei em paz Diga que sim, não deixe pra depois Diga que sim, pensemos em nós dois Às vezes vale a pena, devemos conversar E basta uma palavra, pra gente começar Diga que sim, eu serei feliz Diga que sim, porém você não diz Olha meu bem, vê quanto amor há em mim Pense melhor, diga afinal, sim Olha meu bem Vê quanto amor há em mim Pense melhor, diga afinal, sim Pense melhor, diga afinal, diga afinal